Fala galera aqui é o Bucky e bora começar! Galera, no vídeo de hoje vamos falar aí da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco do Distrito do Entretenimento que vai ser lançado agora dia 5 de dezembro, esse domingo. No caso aí, vou falar para todos vocês os locais que estará disponível para assistir e qual horário que esses locais aí irão disponibilizar aí para todos nós assistimos a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco aí do Distrito do Entretenimento. Beleza? Com isso eu conto com o like de vocês, a meta de likes para esse vídeo de 100 likes e de 1000 visualização. Conto com a ajuda galera de todos vocês e sei que vamos aí bater essa meta. E você que não é inscrito no canal do Bucky, nessa Tropa Nerd eu recomendo a todos vocês aí a se inscrever para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba. E também quando eu bater 30 mil inscritos, vou fazer uma divulgação em massa aqui no canal. É isso mesmo, eu vou divulgar você que tem um canal no YouTube independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo. Bucky, como eu participo disso? É só você se inscrever, ativar o sininho e aí estiver atento em todos os vídeos aqui do canal que eu vou falar, no próximo vídeo eu vou fazer divulgação para as pessoas que são inscritas aqui do canal. Você vai lá, comenta e eu vou divulgar o seu canal como eu sempre faço aqui no canal. Beleza? Falando tudo isso, bora começar o vídeo. Bom galera, o arco do Distrito do Entretenimento ele irá passar dia 5 de dezembro ao meio dia. É isso mesmo, primeiro aí na Crunchyroll e na Funimation. Esses dois sites e aplicativos eles estão aí disponíveis para todos nós. Mas aí temos a taxa aí para ser um assinante prêmio. Então no caso aí, se você quiser ver pela Crunchyroll ou a Funimation, você sim tem que ser aí um assinante prêmio para assistir a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco do Distrito do Entretenimento ao meio dia. Mas vocês me falam, Bucky, eu não tenho dinheiro, eu pago com muita conta, tá apertado pra mim. Como eu faço? Tem uma outra forma de assistir? Sim, mas só galera, vai ser lançado 3 horas depois. No caso aí, vai ser lançado às 15 horas nesses locais que eu irei passar para vocês, às 3 horas da tarde. Então aí, 3 horas depois de ter lançado tanto na Crunchyroll como na Funimation. E lembrando aí galera, que esse episódio terá aí uma hora de duração. No caso, vai passar na Crunchyroll e na Funimation lá para meio dia e vai terminar a 1 da tarde. Então no caso, possivelmente, teremos disponíveis nesses locais que eu vou passar agora para vocês aí. Entre as 3 horas ou 4 horas da tarde. Mas vamos lá. No caso galera, o site tem bastante aí. No caso, os que eu mais recomendo que você pode também baixar aí esses episódios é o Better Anime. Ele tem tanto o site como o aplicativo. Então é muito bom você utilizar o Better Anime. Bucky, tem outros? Claro, tem também um aplicativo aí chamado XAnimes. X-Animes. Tem também um aplicativo galera, Romura Animes. Outro aplicativo para vocês é Animes Brasil. E um outro aplicativo aqui também, Anime TV. Tudo junto. Esses aplicativos são muito bons. Você pode assistir em HD, em Full HD. E também baixar os seus episódios aí favoritos de Kimetsu no Yaiba. Sites também galera. Aí que aparece também às 15 horas da tarde. Às 3 horas da tarde. É o Sub Animes. Além do Better Anime, eu recomendo vocês também assistir no Sub Animes. Se você é inscrito aqui no canal, está vendo esse vídeo. Tem um outro local além desse que eu falei. Por favor, comente aqui para as outras pessoas. Está sabendo aí. Você fala, Bucky, tem um outro local. Tem um aplicativo tal que eu tenho. Tem isso aqui. Que vai passar também. Que me passaram essa informação. Então aí compartilhe com os amiguinhos aí. Para todo mundo. No domingo, dia 5 de dezembro. Assistir a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Com o arco do Distrito do Entretenimento. Beleza, então galera. O vídeo foi esse. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. Claro que eu vou trazer prévia aí desse episódio. Eu vou trazer também review desse episódio aqui no canal. Então se inscreva. Ative o sininho. E compartilhe esse vídeo galera. Com todos os seus amigos. E como vocês já sabem. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.